O que é vermelho? Começa a filmar. Isso aqui, já tô vendo a foto aqui. Tem que roubar essa foto aqui pra fazer a idade. Entendeu? E aí na minha mão, de dentro é tudo lindo. Que engraçado. Agora faz um filme mais rentão, tu. Só que tu vai ter que trocar uma família mesmo, ok, gente? É normal. Mas já é uma parada mais... Já é uma parada mais preocupada pra você. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Um macinho, um macinho. Pô, legal, legal. Foi, cara. Tenta fazer isso, mas um pouco mais pra frente pra mim. Só um pouquinho mais pra frente. Então, aí eu faço assim, ó. Paca de alto, paca de alto. Paca de alto, paca de alto. Paca de alto pra fazer. Leichte? Doente! 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 Body! Tchau, tchau, tchau.